...especiais da pianista Lininha Rocha e o tenor Márcio de Freitas. Queremos agradecer aos músicos da nossa banda municipal de Berlândia, que foi fundada no dia 1º de janeiro de 1952, pelo então prefeito Tupal Vivela da Silva. Desde então, ela se apresenta em diversas sonilidades, eventos, concertos e atendimento à comunidade de forma geral, na cidade de Berlândia e em toda a região. Hoje ela está sob a coordenação dos maestros Joéber Silva e Ricardo Garricho. Hoje, composta por 57 músicos, a banda municipal tem sua sede na rua Duque de Gagias, 1329, aqui no bairro Saraiva. Hoje, a banda tem um repertório eclético e bastante variado. Iniciando, assim, o nosso concerto, a banda municipal nos brindará com a música Hino Almerândia, de Moacir Lopes e Rini França, piano solo, Lininha Rocha e a regência do maestro Joéber Silva. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.